Promoção do Caíto não para, eu tô com o Gilson aqui, que é a linha de planejado, tá com uma ótima oferta, um prazo de pagamento muito legal, não é verdade Gilson? É isso aí Caíto, nós estamos com uma parceria com a Caixa Econômica Federal, você que quer imobiliar sua casa toda e pagar uma prestação pequenininha por mês, vem aqui conversar com a gente, que a gente faz todo o processo com o ConstruCard, ImóveisCard da Caixa Econômica Caíto. O nosso endereço é Rueló e Silva, Centro de Tijucas, telefone para contato 3263-6008. Gente, vem, vem que eu, o Gilson, garantimos o melhor negócio. Religiosos acordaram cedo nesta quinta-feira para preparar os tradicionais tapetes para a procissão de Corpus Christi ao redor da Igreja Matriz em Tijucas. São pessoas de todas as idades que estão trabalhando para que tudo saia de acordo com o esperado. Entre os materiais utilizados estão pó de café, flores, materiais recicláveis, areia de diversas cores e serragem. Os religiosos capricharam nas cores fortes e símbolos que lembram a adoração e devoção de Jesus perante a Eucaristia. A Santa Missa deve ter início às 15 horas na Igreja Matriz e deve reunir toda a comunidade católica do município. Durante a celebração, o padre toma em suas mãos o corpo de Cristo e segue em procissão pelo caminho feito pelos tapetes, parando para fazer orações com os presentes. Depois, os fiéis retornam à Igreja para receberem a bênção final. Legenda por Sônia Ruberti